Música O Direto da Redação está de volta. Na quarta teve operação da Polícia Civil em Eloy Mendes e Três Pontas, no sul de Minas. Sete pessoas foram detidas. A Força-Tarefa recebeu o nome de Lava Jato e teve como objetivo o combate ao tráfico de drogas. 14 mandados judiciais foram cumpridos durante a operação denominada Lava Jato, que foi deflagrada pela Polícia Civil de Varginha. 65 policiais participaram da ação, que contou com o apoio da Delegacia Regional de Três Corações e do CORE, grupo de elite do Departamento de Operações Especiais de Belo Horizonte. Nas primeiras horas do dia, as equipes saíram de Varginha rumo às cidades de Eloy Mendes e Três Pontas. São seis e cinco da manhã e nós já estamos na rodovia acompanhando as equipes da Polícia Civil e do CORE no cumprimento de mandados na cidade de Eloy Mendes. São alvos aí onde há denúncias de tráfico de drogas. Essas pessoas, os suspeitos, eles já estão sendo monitorados há mais de uma semana pela Polícia Civil. Portanto, a possibilidade de se encontrar drogas e armas nesses locais é muito grande. E nós vamos mostrar toda a movimentação. Pontualmente, às seis e meia da manhã, o primeiro e principal alvo da operação foi invadido pelos policiais. Com o mandado de prisão em mãos, eles não tiveram dificuldades para deter o suspeito. Manda de prisão em mãos, eles não tiveram dificuldade para divertir os vários勝'tinos em combate. Vem para a palavra da polícia, quem dá para a porta, vem para a porta desculpa. Polícia! Manda da cabeça! 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 Manda da cabeça do AUTOM! Vem para a porta! A polícia então invadiu o alvo, os suspeitos, o principal suspeito aliás é aquele que está deitado ali no corredor, conforme nós já conversamos com os policiais aqui fora e a polícia agora começa a fazer as buscas dentro da casa. Pelo que a gente pôde acompanhar, ninguém ofereceu resistência no momento em que a polícia entrou. Policial, tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo. Está tudo dominado, o CORE já dominou aí, o delegado regional está chefiando tudo, as equipes estão todas empenhadas e o alvo está na mão. Está certo, está certo. Está aí então, o investigador, foi inclusive ele quem coordenou essa investigação toda, o pessoal das Forças Especiais de Belo Horizonte foi quem trabalhou nesse primeiro momento, nessa abordagem e vamos continuar aqui, vamos acompanhar. Se encontrar alguma coisa, a gente vai entrar. O criminoso não teve o nome nem a idade divulgados pela polícia, mas ele seria um dos maiores traficantes de Eloy Mendes. Ele recebe as drogas em maior quantidade, divide essas drogas para vendê-las no varejo e utiliza do menor para entregá-las. Em outros alvos, a polícia apreendeu maconha, anabolizantes e seringas, além de notebooks e celulares. No total, duas pessoas foram presas em Eloy Mendes e outras três conduzidas até a delegacia para prestar esclarecimentos. Um adolescente de 17 anos também foi apreendido com 40 pinos de cocaína. É uma estratégia do crime organizado, do tráfico de drogas, de utilizar menores para fazer a venda, para tentar desvencilhar o maior dessa relação. Nós conseguimos, através das investigações, vinculá-lo. Então, na verdade, ele era o fornecedor, ele vendia, ele entregava para o maior. O menor teria tentado fugir da ação dos policiais pulando a janela de casa. Já tinha feito isso em data pretérita, numa interceptação da polícia civil. O veículo não conseguiu acompanhá-lo e hoje, novamente, durante a busca, tentou fugir. Portanto, foi necessário esse de algemas para contê-lo. Em Três Pontas, uma pessoa foi presa por cumprimento de mandado. Foram duas operações distintas, conduzidas pela polícia civil, durante quase oito meses. Uma em Três Pontas e outra aqui, em Eloy Mendes. Todas elas com foco no tráfico de drogas. O nome da operação foi dado porque as primeiras denúncias feitas lá no início indicavam que um lava-jato seria um dos principais pontos de venda de drogas aqui na cidade. Eloy Mendes estava precisando disso, por isso nós intensificamos as investigações nos últimos oito meses e essa é uma resposta da polícia civil realizando o seu trabalho de polícia judiciária e de polícia investigativa. A escola estadual Dona Ana Salles, em Juiz de Fora, foi furtada. Os invasores deixaram prejuízo e muita bagunça. Foram os funcionários da escola que chamaram a polícia. O local foi invadido por criminosos. A suspeita é de que durante a madrugada os bandidos tenham pulado o muro da escola que fica no bairro Benfica. Os funcionários chegaram cedo para trabalhar como fazem todos os dias e não perceberam num primeiro momento o que tinha acontecido. Quando chegaram perto da secretaria, eles levaram um susto ao perceber que a porta de madeira tinha sido arrombada e que os armários e gavetas estavam todos revirados. A situação é completa desordem no local. As portas estavam arrombadas da secretaria, bem como da cozinha. E foram levados diversos objetos da escola, alimentação. Essas fotos tiradas dentro da escola mostram que as fechaduras e algumas portas foram destruídas. Os bandidos arrombaram os armários onde ficam guardados os materiais escolares e também aqueles onde estão documentos da escola e dos alunos. Os computadores não foram levados, mas um aparelho de DVD que estava num armário foi furtado. Os criminosos tiveram o cuidado de virar a câmera de segurança para cima, de forma a não registrar a ação criminosa. Os ladrões não se contentaram em deixar uma bagunça grande na secretaria. Eles foram até a cozinha e conseguiram entrar nela pela janela do refeitório. Lá dentro foram até o armário da despensa, onde ficam os mantimentos. Antes de fugir, tiveram tempo ainda de fazer um lanche com os alimentos destinados à merenda escolar. Em cima de uma mesa, os funcionários encontraram vários alimentos e restos de frutas. Essa não é a primeira vez que a escola é invadida. É comum eles usarem esse tipo de estratégia para entrar na escola. Mas tem sido coibido com a patrulha, tentando evitar outras coisas piores na escola. Os ladrões ainda não foram identificados. Foi feito um rastreamento em torno dos suspeitos. E não logramos êxito até o momento, mas as diligências continuam. Até o fechamento dessa edição, nenhum suspeito havia sido preso. E olha só essa história. Um homem ficou entalado na chaminé de uma churrascaria em Machado, no sul de Minas. Segundo a polícia militar, o homem de 41 anos teria tentado entrar no local para furtar. Os bombeiros tiveram muito trabalho para fazer o resgate, que durou cerca de 4 horas. A cena é, no mínimo, curiosa e inusitada. Repare bem nessa imagem. Um homem está preso na chaminé da churrasqueira de um restaurante. Neste vídeo dá para ver apenas os pés do rapaz. Ele pede para a polícia algo em que possa se apoiar. Levanta, levanta o tampo aqui. Aí. E aí? Logo, o corpo de bombeiros chega para resgatá-lo. É preciso ser fácil, eu tenho tempo de socorrer. Você está por cima? Note que eles precisam quebrar um pedaço da parede. O homem sai todo sujo de óleo e fuligem. O rapaz que ficou entalado é Luciano Felício de Oliveira, de 41 anos. Para a polícia, ele confessou que tinha tentado entrar no local para furtar. Esse caso aconteceu em uma churrascaria que fica às margens da BR-267, em Machado, aqui no sul de Minas. Por volta de 11 da noite, a polícia militar recebeu uma denúncia de uma mulher que não quis se identificar, dizendo que tinha acabado de ver alguém tentando entrar no restaurante. Quando os policiais chegaram no local, na mesma hora já ouviram os gritos de socorro. Coube a polícia, então, ligar para o dono do estabelecimento para que ele abrisse a porta. Assim que os militares entraram, veio a surpresa. O homem estava preso na chaminé. Os bombeiros foram chamados e tiveram muita dificuldade para resgatar Luciano. Foram quase quatro horas de trabalho. Nós chegamos aqui em torno da meia-noite e meia, mais ou menos. Nós averiguamos o local. O motivo como ele conseguiu subir, nós não sabemos. Porque nós conseguimos até chegar a uma certa parte lá fora da altura. Mas nós observamos que não era viável. Não tinha como retirar ele de cima. O único método mesmo era quebrando. Então, depois de diversos esforços, e tendo cuidado com a vítima. Porque ocorreu o risco da chaminé cair. Nós tivemos que amarrar a chaminé, cortar toda a latarinha, quebrar, primeiramente nós quebramos os tijolos. Depois de quebramos os tijolos, cortar a latarinha. E tudo isso é cautelosamente, com eficiência, agilidade e funcionalismo. Porque é visando retirar ele, mas com segurança. Agora, depois que nós conseguimos abrir, aí puxamos ele, e aí entregamos o SAMU. E agora ele está no hospital, né? Tendo em vista que ele ficou muito tempo ali. No carvão, a dificuldade de oxigênio foi muito grande. O trabalho nosso foi muito árduo. Mas conseguimos aí salvar mais uma vida. Luciano foi levado para a Santa Casa da cidade com um quadro de hipotermia e desidratação. Além dessa tentativa, ele também confessou um furto a um supermercado na semana passada. Segundo a polícia, ele já tem diversas passagens por esse tipo de crime, além de já ter cumprido pena no presídio de Machado e recentemente ter sido baleado na perna por conta de uma dívida de drogas. Que situação, hein? Luciano Felício de Oliveira, de 41 anos, foi levado para o hospital, foi atendido e liberado. Segundo a polícia, ele não foi preso porque não conseguiu furtar nada, já que ficou entalado. O Direto da Redação fica por aqui, mas nós voltamos no sábado que vem. Um ótimo fim de semana para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho